Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E dessa vez, tô trazendo um vídeo pro canal. Antes de começar o vídeo, quero que você vá aí embaixo, deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Também compartilhe o vídeo, comenta aí. Também peço que você acesse o site do Rock Brasil, que tá aí na descrição, o primeiro link na descrição. Lá você pode conferir várias coisas que vão te ajudar bastante, incluindo grupo de WhatsApp, grupo de Discord, enfim, várias outras coisas. Esse vídeo, galera, é um dos vídeos mais importantes aqui do meu canal, que eu já fiz. É um dos vídeos que eu mais esperava pra fazer, tava esperando pra fazer. E é um momento muito importante pra mim, porque é muito gratificante você colocar o seu primeiro comandante lendário no nível máximo. Principalmente porque foi fruto do seu esforço durante muito tempo. Durante um ano foi fruto do meu esforço. Apesar dos pesares, né? Depois de tantos e tantos erros, de tantos comandantes errados e lendários. A gente tá aqui e conseguiu deixar o nosso primeiro comandante lendário no máximo. E isso pra mim é uma grande conquista. Como eu já disse muitas vezes, pra mim, o que é mais forte nesse jogo são comandantes. Eu priorizo comandantes muito mais do que tropa T5. Então, pra mim, comandantes são muito mais importantes do que tropa T5. Então, liberar tropa T5 não vai ser tão gratificante quanto vai ser colocar esse primeiro comandante no máximo. Então, eu tô muito feliz e tô muito satisfeito por todo o esforço que eu consegui. Que eu fiz pra chegar até aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso primeiro comandante lendário no nível máximo. 80 esculturas. No Carlos de Martel. Vamos lá. Isso. Aprimorado para o nível 5. Tirar um print. E... Perícia. Levante-se das cinzas. Aumenta a defesa das unidades de infantaria em 20%. A saúde em 20% e a velocidade de marcha em 20%. Muito bom, cara. Muito bom. Nosso primeiro comandante lendário maximizado. Carlos Martel, no máximo. Com sua segunda habilidade melhorada. Mais 5% aí de defesa. Mais 5% de saúde. E mais 5% na velocidade de marcha. Pra mim é um feito incrível. E... Eu tô muito, muito feliz realmente com isso. Enfim, eu só tenho que agradecer a todos. Por tá me acompanhando aí no canal. O canal vem crescendo muito, muito, muito mesmo. E eu tenho ficado muito feliz com isso. Eu só tenho que agradecer a vocês. A gente tá crescendo em um nível que vocês não têm noção. A gente tá crescendo muito rápido mesmo. Em praticamente uma semana, eu peguei quase 500 inscritos. E isso me deixa muito feliz. Porque eu sei que todo o meu esforço, toda a minha determinação tá dando resultado. E eu fico realmente muito agradecido por isso. Então, valeu galera. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.